Você já sabe que aqui nas Óticas Olho Vivo você encontra as melhores promoções, as melhores marcas em óculos, inclusive as marcas próprias. E olha, novembro é mês de promoção, é Black November e vai até dia 25, promoções imperdíveis. A Tarina tá aqui do meu lado e ela vai me falar as promoções, olha, cada dia é uma promoção, é um presente, é um desconto especial. Vamos falar do dia 18. Vamos lá, começando pelo dia 18, tá? Lentes multifocais a partir de R$189,99. E não para por aí, viu? Dia 19 a gente vai ter armações a partir de R$49,90. Dia 21 você vai ganhar um óculos de sol comprando seu óculos completo. E dia 25 não podemos esquecer da Copa, né? Presta atenção, olha só que legal. Comprando óculos completo você vai ganhar uma camiseta do Brasil pra estar curtindo a Copa aí. Então novembro é o mês das compras, garantido aqui nas Óticas Olho Vivo. Tá com a sua receita em mãos? Vem pra cá, faz um orçamento, vê o melhor dia da promoção. Ah, eu queria ganhar um óculos de sol, então vem no dia do óculos de sol, já leva o seu óculos de sol pra casa. Tá sem a sua receita? Vem pra cá, faz o teste gratuito, não é? Isso, a gente tem exame de vista gratuito todos os dias da semana. Maravilha! Nós estamos na unidade de Sumaré, aqui no centro. Qual que é o endereço da Q? Avenida 7 de Setembro, número 109. Mas sempre tem umas Óticas Olho Vivo pertinho de você, então aproveita!